Já estamos mais que acostumados a ver Gabriel Agreste e Nathalie como Rockmoth e Mayura. Mas será que em algum momento da série isso irá mudar e veremos um novo Rockmoth e uma nova Mayura? Quem poderia ocupar o cargo dos principais vilões de Paris? Se vocês quiserem descobrir, continue assistindo a esse vídeo. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam todos bem-vindos ao canal Desenhos Star. Vimos no final do episódio Miracle Queen, Gabriel consertando o Miraculous do Pavão. Então eu acredito que Félix será o único a roubá-lo de Gabriel. Eu acho que ele vai roubar, como ele fez no episódio Félix. Vimos que ele realmente não gosta de Adrian, pois roubou seu telefone e apagou as mensagens fingindo ser ele. Fazendo com que o trio de castigadoras fossem akumatizadas. Agora, o que não gostar de Adrian tem a ver com ele se tornar o próximo Mayura. Layla e Félix não gostam dele, o que pode ser a razão pela qual eles decidirão trabalhar juntos. No mesmo episódio, ele pediu com que o Rock Moth o akumatizasse, quando Ladybug e Cat Noir estavam lutando contra o trio de castigadores. Não sei ao certo porque ele fez tudo isso, mas poderia ter algo a ver com a morte de seu pai. Ou talvez ele fosse apenas um idiota desde o início. No final do episódio, Félix rouba a aliança de Gabriel, sem que ele sequer perceba, até que seja tarde demais. Também vimos que ele roubou o telefone de Adrian, sem que ele percebesse. Isso mostra que ele é bastante ágil em roubar coisas secretamente. Talvez na quarta ou até mesmo na quinta temporada, ele rouba o Miraculous do Pavão. E trabalhe junto com Layla para derrotar Ladybug e Cat Noir. Mas o que ele faria quando ele pegasse os Miraculous de Ladybug e Cat Noir? A única coisa que consigo pensar no momento, é que ele usaria os poderes do Miraculous da criação e da destruição, para trazer o seu pai de volta à vida. Ainda não temos muitas informações sobre Félix para fazer uma suposição sobre ele, pois ele é um personagem relativamente novo. Uma coisa que muita gente quer saber, é como Layla poderia conseguir o Miraculous da borboleta. Ok, isso é meio óbvio, pois há muitas provas para apoiar essa teoria. Portanto, existem três maneiras pela qual Layla poderia conseguir o Miraculous da borboleta. Ou ela roubaria, ou ela receberia de Gabriel ou de outra pessoa. Ou ela chantagearia Gabriel para dar o Miraculous a ela. Vamos discutir essas três possibilidades, mas primeiro vou falar sobre os motivos dela. E as razões pela qual eu acho que ela se tornará o novo Rock Morphe. Esta não é uma teoria nova, é bastante popular na verdade. Mas eu só queria dar minha própria opinião e fazer minha própria pesquisa sobre esse assunto. Antes de tudo, gostaria de mencionar que no episódio Time Tagger, quando Ladybug e Cat Noir estão prestes a entregar os seus Miraculous, Rock Morphe fica muito feliz. Mas Time Tagger diz que ele foi enviado pelo Rock Morphe do futuro, deixando bem claro que lá no futuro terá um novo Rock Morphe. Isso significa que quando Ladybug e Cat Noir forem adultos, haverá um novo Rock Morphe. Eu não acho que seja uma coincidência que o Time Tagger fosse o Cris já adulto. E no final do episódio, vemos Layla cuidando do Cris ainda jovem. Eu acredito que isso foi a maior pronúncia de toda a série. E não é só isso, eu tenho mais provas para apoiar essa teoria também. Layla é uma pessoa muito manipuladora e fará de tudo o possível para conseguir o que ela quer. Ela vai mentir, caluniar, pular a escola e até mesmo enquadrar as pessoas para conseguir o que ela quer. Ela é bastante habilidosa nisso e essa foi uma das razões pela qual Marinette quase se acumatizou no episódio intitulado como Ladybug, que seria o fim de Paris. E não podemos esquecer que ela está em uma aliança com Gabriel Agreste, dizendo que quer livrar a Adrian das mais influências em sua vida. Em Ladybug, ela colocou as respostas do simulado na bolsa de Marinette e um pigente em seu armário para enquadrá-la por roubo. Até mesmo deitou-se no pé da escada, dizendo que Marinette a empurrou escada abaixo. No episódio Kamaleoa, Layla voluntariamente se tornou acumatizada. Ela agarrou a Akuma para derrotar a Ladybug. Em Vulpina, ela fingiu ser uma descendente de uma liagem de portadores do Miraculous da Raposa. Quando se tornou acumatizada, ela realmente tinha um bom plano para poder elaborar. Mesmo nos episódios O Dia dos Heróis e Catalyst, o plano de fazer com que todos perdessem a esperança e se preocupassem apenas com a ilusão criada por Vulpina. Isso foi muito inteligente. Isso mostra que Layla é muito inteligente quando se trata desse tipo de plano. Ah sim, eu sei que era um plano do Rock Morphe, mas ela também participou. Se Layla conseguir os Miraculous de Ladybug e Cat Noir, ela provavelmente usaria para ganhar algo como fama ou algo parecido. Não tenho 100% de certeza sobre isso, mas como ela está sempre interessada em fazer com que as pessoas a sigam, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi isso. Então vamos parar de enrolação e vamos falar como Layla poderia conseguir o Miraculous. Bom, se Gabriel der um passo atrás e perceber que o que ele está fazendo é inútil e estiver em paz consigo mesmo, Layla poderia roubar ou então ela receberia o Miraculous da borboleta. Outra maneira que ela poderia conseguir seria se ela descobrisse que Gabriel é o Rock Morphe e ameaçara revelar sua identidade se ele não entregar o Miraculous a ela. E por fim, minha última teoria é que o Rock Morphe poderia entregar o Miraculous para ela de livre e espontânea vontade. Se ele acreditasse que ela faria um Rock Morphe melhor que ele, as possibilidades são infinitas. E aí, o que vocês acharam dessas teorias? Vocês acham que faz algum sentido? Deixem aí nos comentários. Vocês acreditam que Layla e Félix serão os novos vilões do futuro? Comentei muito aqui embaixo. Ah, galera, e antes de terminar o vídeo, quero dar um recadinho a vocês. Eu fiz um post na comunidade perguntando se vocês querem que eu faça vídeos aparecendo para vocês aí no vídeo. Falando minhas teorias aparecendo para vocês. Eu sempre vi os comentários de vocês pedindo. Então, vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem. Aí eu posso providenciar um cenário bem legal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui!